Músicas pra caminhar e correr! Vamos juntos buscar uma vida mais ativa e saudável Com a melhor playlist de motivação e energia Quero mandar um alô especial para a Edna Souza de Portugal Que nos acompanha neste país maravilhoso É isso aí! Sua presença torna essa experiência ainda mais especial Obrigado por estar com a gente deste país deslumbrante Olá! Eu sou o Caio! Eu sou a Edli e nós somos os seus DJs Luzi! Não se preocupe com o tempo, nós iremos te ajudar! Já deixa seu like agora mesmo, então vamos embora? Let's go! You make a woman go mad So be wise and keep on reading the signs of my body I never really knew that she could dance like this She better man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita? Mi casa? Su casa? Oh baby, when you talk night down You make a woman go mad So be wise and keep on reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel you boy Let's go! Real slow! Don't you see baby, this is perfect girl I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Oh direction, attention Don't you see baby, this is perfection Um minuto, uma alimentação saudável É tudo o que você precisa pra ficar mais feliz Oh boy, I can see your body moving Half and not half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm self restrained Half come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, what I can So you know that's a bit too hard to explain Baila la tarde, de noche, baila la tarde Let's go! Baila la tarde, de noche, baila la tarde Let's go! Baila la tarde, de noche, baila la tarde Let's go! Baila la tarde, de noche, baila la tarde I never really knew that you could dance like this She makes a man wanna speak Spanish Como se me ama, bonita, mi casa, su casa Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad Dois minutos antes do treino Opte por alimentos leves e de fácil digestão I can drink myself dirty, and I can hold my head Yeah, you can love me better than you can Baila la tarde, de noche, baila la tarde, de noche, baila la tarde Baila la tarde, de noche, baila la tarde Baila la tarde, de noche, baila la tarde, 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 baila 4 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 5 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 5 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 5 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 5 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 6 minutos no cronômetro, prefira refeições balanceadas com carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. 5 minutos, mantenha-se hidratado durante o treino, bebendo água regularmente. 7 minutos Evite comer alimentos pesados antes do treino Para evitar desconforto e enjôos 5 minutos 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 9 minutos se passaram Escolha lanches pré-treino Que combinem carboidratos e proteínas Para energia e recuperação muscular Fantástico, tu chegou em 10 minutos Me diz aí de onde você é O seu estado, até mesmo o seu país Nós queremos te mandar um abração especial No próximo vídeo Ou se você preferir, você pode mandar para alguém especial Vamos construir juntos Uma família ainda mais forte e envolvente Clique no botão de inscrição e seja nutricion O seu estado, até mesmo o seu estado, até mesmo o seu estado 11 minutos Não se esqueça de incluir vegetais em suas refeições Para fornecer vitaminas e minerais essenciais Acesse vitaminas e minerais essenciais O seu estado, até mesmo o seu estado Doze minutos, opte por fontes de proteína magra Como frango, peixes e tofu, para promover recuperação muscular Três, dois, um, pra cima! Três minutos, consuma alimentos ricos em fibra Para ajudar na digestão e promover a saciedade durante o treino Três, dois, um, pra cima! 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 14 minutos se passaram Evite alimentos ricos em gorduras e açúcares adicionados antes do treino, pois podem causar fadiga. 15 minutos. Não colhe as refeições antes do treino, pois isso pode resultar em uma falta de energia e desempenho comprometido. Não colhe as refeições. Não colhe as refeições antes do treino, pois isso pode resultar em uma falta de energia e desempenho. Pre-treino rápido e nutritivo! He's got a strong belief. He's got a strong belief. 17 minutos de superação. Se precisar de um impulso de energia antes do treino, opte por fontes naturais, como frutas secas ou uma banana. 18 minutos completos! Consuma alimentos ricos em potássio, como bananas e batatas doce, para ajudar a evitar câimbras musculares durante o treino. Não colhe as refeições antes do treino, pois isso pode resultar em uma falta de energia antes do treino. Não colhe as refeições antes do treino, mas colhe as refeições antes do treino. 19 minutos, lanches pré-treinos ideais, incluem uma combinação de carboidratos de rápida e lenta digestão para a energia sustentada. Música 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 20 minutos! Música 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 Faltam oito minutos, inclua fontes de carboidratos integrais, como arroz integral, aveia em suas refeições pré-treino para elas. Música 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 Faltam 7 minutos Faça refeições leves e equilibradas Algumas horas antes do treino Para evitar desconforto estomacal Durante a atividade física Faltam 6 minutos Consumam uma pequena quantidade De proteína magra Antes do treino Para ajudar na recuperação muscular E promover o crescimento Música Falta 5 minutos Evite alimentos ricos em fibras antes do treino Pois podem causar desconfortos gastrointestinal durante o exercício Música Música Faltam 4 minutos Evite alimentos ricos em fibras antes do treino Pois podem causar desconforto gastrointestinal durante o exercício Música 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 Falta 3 minutos Não esqueça de consumir uma fonte de proteína Após o treino Para ajudar na recuperação muscular e no reparo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Faltam 2 minutos, lembre-se de comer uma refeição balanceada dentro de 1 hora após o treino, para ajudar na recuperação e no reparo muscular. 3, 2, 1, pra cima! 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Você é incrível e fez 30 minutos de vida fitness! Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nada! Seja caminhada! Seja caminhada! Seja corrida! Seja inscrito! Seja no Clube!